Aqui vamos, corredor da Juscelino Kubitschek Trânsito nervoso, corredor apertado, mas simbora Vamos ver o que vai acontecer aí pra frente Se o vídeo começar a se tornar impossível, a gente desliga Mas é isso aí Agora nós estamos atrás de uma ambulância aqui Eu desci a Brigadeira Luiz Antônio Agora, e o trânsito estava bem ruim mesmo A gente está agora atrás da ambulância O que me dá um certo desespero Porque provavelmente alguém aí dentro está precisando de ajuda, né, velho? Então, eu fico um pouco agoniado, na real Mas até que o cara está conseguindo ir Dentro do possível Graças a Deus as pessoas respeitam, né, meu? Ambulância e tudo Vai, tio, vai, tio Não consegui ir por causa do carro da frente Vou por aqui Vou parar essa última pista aqui Acho que aqui eu não atrapalho também E como desenvolve a V-Rod no trânsito? Assim, cara Ela até que é bem ágil, cara É o que eu sempre falo nos vídeos aí Tá ligado? Ela é bem ágil, cara Ela... Por ser uma moto grande Ela vai, tá ligado? Me atrapalha um pouco os retrovisores, né? Baixos dos carros E eu deixo sempre as motos passarem, entendeu? Porque como eu enrosco mais Eu prefiro deixar os negos passar Para não, tipo, atrapalhar os outros 200 motoqueiros que vêm atrás Mesmo sabendo que tem lugar que até as motos menores vão passar Minha ambulância tá ali, ó Vai que vai Boa sorte para quem tá ali dentro, entendeu? E aí eu deixo os caras passar aqui Na hora que eu vejo que o último foi Eu vou O último enroscou ali Eu vou também porque Faz parte Vai, tio Abriu aqui um espaço O cara tá tentando entrar pra última pista Eu não sei porquê, cara Porque se não tem nenhuma rua aqui, nada Mas cada um fica na pista aqui bem entender, né? Olha aí, ó Ó, retrovisor, retrovisor, retrovisor Caminhãozinho é um saco Agora eu não vou passar Vou ter que esperar esse Astra aí Ou o caminhãozinho aí Então eu vou vir enroscar ali no caminhão Eu tô bem pertinho do Astra aqui, ó Se a câmera tá pegando Bem próximo mesmo E assim, é a moto ideal pro dia a dia, pro corredor? Não, não é Lógico que uma moto menor ia fazer verão, né? Muito mais do que uma moto grande Mas Eu, graças a Deus Eu, graças a Deus, não passo por muitas situações assim É mais, meu Quando o trânsito pega mesmo O bicho pega Que o bagulho Fica sinistrão mesmo Aqui tem uma manhinha Que é Pra quem vai virar Mas como eu vou reto com a moto ali naquele cantinho Eu consigo entrar aqui Não sou tão filho da puta Como esse cara do carro branco Porque eu não vou atravancar ninguém Então tem essa manhinha E agora aqui É túnel Até a entrada do túnel é meio chato É que choveu, né? Caralho É um greca assim, porra Eu vou filmar até a saída do túnel lá só Era mais pra mostrar esse corredor da Juscelino aqui mesmo Corredorzinho chato Mas muita gente pergunta Como o Ferrodi vai no trânsito? É, eu passo Na maioria dos lugares, tá? Eu passo na maioria dos lugares E eu me sinto mais seguro do que com a Daina Exceto pelo guidão alto Eu achava que a Daina era maior que essa moto É mais impressão Porque ela é maior a Daina Mas é muito pouco Na régua é muito pouco Mas a impressão visual Eu acho que até pela posição de pilotagem A Daina me pareceu uma moto maior Tanto de largura como de comprimento Só que no caso da Daina O Seca Sovaco me ajudava pra caralho É os retrovisores, né? E essa aqui eu tenho que ficar desviando Mas faz parte Essa buzina é original, sim É a buzina da Rai Ô caralho Vai com essa porra Bom, agora aqui o corredor já é Sem novidades É melhor Bom, é isso aí, galera Vou desligar daqui a pouco Gostou de me ver preso nesse trânsito aí? Dá um joinha aí no vídeo Compartilha com os amigos que acham que a V-Rod é muito difícil pro trânsito É difícil? É Mais fácil Lógico que uma moto menor A condição melhor Mas a gente tá perguntando Referente a esta moto como ela é no trânsito Não estamos comparando com outras Ok Dito Feito o vídeo Siga a gente lá no Instagram também Tem Instagram O escape na cidade Moto, cerveja e hambúrguer Tá bom? Um abraço Um beijo Fiquei com Deus Vamos sair do túnel agora Até o próximo vídeo Fui Muito obrigado aí Pela audiência de vocês Um abraço